MÚSICA 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 A vendar setembro E a boa nova Andar nos campos Quero ferro para o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez Já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nessa voz No que falta sonhar Já choramos muito O entro se perderão no caminho Mesmo assim não custa inventar Uma nova canção Que venha nos trazer sol de primavera Abrirá janelas do meu peito Ali sim nós sabemos de cor Só nos faz depender Eu amo a minha vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL